Vem comigo! Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer O que eu ganho e o que perco, ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como a ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer O que eu ganho e o que perco, ninguém precisa saber E se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas, um sucesso, um mundo particular Solo de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vim que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vim que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Vem comigo Manda paz pra você Esse ano no país, vem comigo Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Pelo sorvão Te prometo tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Te prometo tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Eu te aceito assim O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas eu trago você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Uh, uou, uou Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Marque os na guitarra O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas eu trago você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Uh, uou, uou Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Vem comigo A vida faz isso não Fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção De intenção Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou Eu me rompo e rompo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada Com o pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada Com o pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Amor no quarto de BR Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Jane Seu amor se foi Jane Jane O tempo já passou E o que restou Só pra você Jane Não vou querer mudar Eu vou tentar Te esquecer Jane Eu não vou conseguir Eu sei Eu sei Te esquecer Ninguém consegue Parar O pensamento Nem mesmo no vento Sem venho ou breque É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem hora, lugar e vem Brincar de prazer e me traz você Parece um moleque É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Quando é que esquece É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Dançada com minhas meias, três quartos Chorando baixo pelos cantos Do ser uma menina Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Viver é não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Eu dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Quem sabe ainda sou uma garantia Simão não faz pra você Vem comigo Hoje eu me peguei Pensando em você Um dia me pensei como eu amo Quero não lembrar Às vezes sem querer Eu abanho pensando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca teve fim Quem sabe você Ainda pensa em mim Te amo E não sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lhe dou pra te amo Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Te amo e não quero Te amo e não quero Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo É um óbvio baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Vem comigo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Tô lutando contra essa voz Tô lutando contra essa voz Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós